A sorte dela, da Aldana, é que o médico-chefe lá de Vegas é cirurgião plástico. Então, vai fazer um corte perfeito. Vai fazer um corte. Vai fazer uma estrutura. Fez já uma estrutura perfeita ali para não ficar aquela lagarta ali no rosto dela. Vamos para o UFC 306 na esfera, evento histórico, bilheteria de 21 milhões, imagina, 20 milhões de dólares, recorde da história do UFC, um evento que bateu vários recordes. Foi realmente uma imersão, né, Carlão? Vocês que estavam lá na trans... Que foto, hein, Léo, que você pegou. Espetacular essa aqui. Eu não tinha visto. Acho que essa foto dá uma noção. Talvez seja a melhor foto para a gente entender o que foi esse evento. Porque realmente, cara, só a gente vendo o Instagram dos companheiros que estavam lá, né, o Laerte, o Alexandre do ConnectCast, lá os nossos amigos que estavam lá cobrindo, a Evelyn. Eu próprio estava vendo o Instagram também do Joe Hogan, cara, ele entrando assim na arena. Cada vídeo dava uma noção mais bizarra do que a outra, né? Mas essa foto aqui, realmente, a gente tem uma noção do que foi essa grandeza. E como é que foi na transmissão? o que teve diferente nessa transmissão para vocês, Carlão? Para a gente, foi surpreso também. Na verdade, a gente não sabia o que ia acontecer. A direção do show lá em Vegas jogava as imagens, todas as contagens na hora. Então, todo mundo estava na surpresa. Chegava, ó, tal, porque tem todo um cronograma de vídeos. 4, 3, 2, 1. Uma série de coisas que já são pré-editadas. Então, tudo muito organizado em todos os eventos do UFC, as transmissões, os eventos normais, né? Vamos colocar dessa forma. Então, aqui, a gente já sabe quais são os vídeos que vão entrar, os vídeos que horas vão entrar, tudo é muito organizado. Nesse caso, toda a transmissão foi jogada ali, limpa ali, vídeo 1, vai entrar, qual vídeo 1? É esse aqui, toma, 10, 9, 8, 7, 6, aí, vai. Aí, a gente recebeu o comando, segura, vai ter apresentação, opa, a gente segurava aí, André, anuncia a apresentação agora, aí, pum, a apresentação entrava e todo mundo via pela primeira vez aquela apresentação, entendeu? Então, a surpresa não foi só para nós, não só para quem estava na arena ou para quem estava assistindo em casa. a nossa visão, nós dentro do estúdio, como comentaristas, como narradores, enfim, era a mesma que você em casa, mesma, de surpresa diante do que estava acontecendo. Nós não tínhamos nenhuma análise prévia do que poderia acontecer. A gente estava também ali olhando aquilo, comentando, narrando, enfim, dando o ritmo da transmissão, como é habitual, mas todas as imagens que ali foram colocadas para a gente foi a primeira vez, igualzinho ao espectador, igualzinho ao público presente. Manoelíssimo, noite histórica, meu irmão, mas não foi, independência do México, uma bela homenagem do UFC ao México, mas não foi uma noite muito boa para o México, começando pelas brasileiras, que jogaram ali, jogaram açaí na bebida na tequila deles, né, A Ketley e a Norma Dumont, porra, tiraram onda. Olha, a Ketley para mim foi uma grande surpresa, a forma que ela lutou, dominante, a Yasmin não viu a bola e a Ketley tiraram uma entrevista antes, na sexta-feira para a gente, falando, luta fácil, ela é uma luta fácil, vou ganhar fácil, eu falei, nossa, que, eu pensei aos meus botões, né, olha, que moral, que segurança, que marra é essa, e foi isso que ela fez, ela mostrou para o mundo que realmente, que dá um costas e sono. Foi uma luta fácil para ela, luta fácil para ela, luta fácil realmente, ela fez um bom estudo do adversário, conseguiu se impor, luta fácil, incrível, ótima vitória, tanto que ganhou o bônus. Ah, não tinha visto, quem ganhou o bônus, Carlão, não vi quem ganhou o bônus. Foi ela, foi o Barra, das lutas principais, das lutas principais. é a luta, se eu não me engano, eu posso ter errado, eu posso dar uma olhadinha aqui e conferir com você. Léo, passa para a gente já. Quem ganhou o bônus de performance foi o Barra Monde, Zécio Barra Monde, e a Kathleen. A luta, se eu não me engano, eu posso, eu vou dar uma conferida aqui quem foi a luta, para te dizer, aqui, daqui a pouco eu falo, mas os dois bônus. Léo já passa para a gente aí. Mas, pô, meu irmão, que, e a luta da noite, ah, tá, só é opinião do Pedro. Mas o, porcaria, a Irene Aldana com a, com a Norma, hein, cara. A Norma, olha, que luta inteligente dessa menina, né, cara. Que, que maneira para entrar no top 5 ali, top 6, né. Porra, controlou, difícil lutar com a Aldana, né, cara. A Aldana, é, a impressão que eu tinha que ela, eu não sei os números, mas a impressão que eu tinha que ela tinha uma vantagem na envergadura, os braços mais compridos, e atacava o tempo todo, encurralando o tempo todo, e a Norma não se deixou ali, meu irmão, contra-golpeando, conectando os melhores golpes desde o primeiro round, né, até a imposição final, né, cara. É, o, a, 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 da, 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 da Norma foi o ponto-chave, dela, né, porque ela se movimentou muito, ela obrigou muito a Irene ir pra trás dela, ir atrás dela, né, e, ah, tá, a luta, a luta da noite, só pra concluir, foi o Zé Ruba, é, contra o Ribovics, né, o argentino, né, o Estrebo Ribovics, o argentino, contra o Daniel Zé Ruba, o Golden Boy, né, e aí foi o Inácio Barramontes, né, que ganhou a performance, e também a esquentadinha, só pra gente, é, finalizar aqui o questão do bônus, e em relação a Aldana, ela obrigou, a Norma com aquela movimentação dela, né, movimentou muito, ela obrigou a Aldana, o tempo todo pra cima dela, o que ela fazia? Ela batia e saía, ela batia e saía, ela batia e saía, e, e ela foi machucando, foi machucando, magoando, 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 e foi frustrando a Aldana, a Aldana começou a ficar frustrada, né? Olha isso, cara, muito tempo, ó, eu vi vários colegas falando, ó, galera que cobre falando, eu nunca vi um corte desse nível, cara, eu também tô um tempo no esporte aí, cobrindo, já vi muitas bizarrices, mas assim, o corte, dessa extensão, cara, profundidade, talvez eu tenha até visto alguns, mas, dessa extensão, cara, vem do nariz, até quase a testa, é, uns foram, uns foram realmente golpes e cotovelos, outros foi uma cabeçada que abriu. É, exatamente, eu acho que o primeiro foi uma cabeçada, mas ele abre um cortezinho assim, e ele vai se abrindo, né? Vai se abrindo, o golpe vai entrando, vai se abrindo, né? É, foi impressionante, e, cara, a sorte dela, da, da Aldana, é que o, que o médico-chefe lá da, de Vegas é cirurgião plástico, então, vai fazer um corte perfeito, vai fazer um corte. Vai fazer uma sutura, fez, fez já uma sutura perfeita ali, para não ficar aquela, aquela lagarta ali no rosto dela, né? Se fosse um lutador, um homem, uma mulher sempre tem a vaidade e tal, e vai precisar de cirurgia plástica depois, que ela vai parar de lutar um dia, né? Foi aquele corte, vai ter que fazer a cirurgia plástica ali, que foi profundo. Aí o cara fez lá, o médico, fez uma, uma sutura bem técnica, né? Para não ficar uma marca muito, muito acentuada no rosto da menina. Mas, mas ela é muito caixa grossa menina, cara, muito caixa grossa, continuou lutando, o rosto ensanguentado, valorizou muito a luta. Detalhe, né? Atacando mais, né? Buscando mais, sabendo que estava atrás, e que precisava definir, então, com esse corte gigantesco na cara, ela... Essa luta é muito legal, essa luta é muito legal, para a galera entender, é muito legal essa luta, para estudar essa luta. Por que estudar essa luta? Para a galera entender o que que é controle de octógono. Muita gente confunde o controle de octógono a andar para cima, ir para cima, controlar o octógono. Só que tudo dependente, depende da tática aplicada pelo atleta. Muitas vezes o atleta que está andando para trás, de costas para a grade, e fica circulando, ele ataca no contra-golpe. Isso, a gente viu essa luta, foi isso. Ela andava o tempo todo, ganhava o centro do octógono, o tempo todo andando para cima, e tomando golpe na chegada. Pá, pá, saía, pá, tomava, 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 tomava. Quem estava controlando o octógono? A Norma. Ela controlava o octógono, porque ela traía a adversária para o jogo dela. Então, ela saía para um lado, saía para o outro, se movimentava, chamando a... a Irene Aldana. Então, ela controlou a ação da Aldana para criar a resposta. Outra que a gente pode usar também foi a Natália Silva contra a Jéssica. A Jéssica o tempo todo no centro do octógono, indo para cima dela, e ela batendo e saindo, batendo e saindo. Mesma coisa. Quem controlou? Mesma coisa. A Natália controlou. Entendeu? Então, para a galera entender que nem sempre o lutador que está no centro do octógono, ali caminhando para frente, ele controla o octógono. Não. Às vezes, ele está sendo induzido para o jogo do contra-golpeador. Então, toda vez que ele vai para cima com tudo, ele recebe golpes de encontro, ele recebe golpes no rosto, ele é derrubado. Enfim, é só para ilustrar aqui essa luta, que teve esse lado também mais técnico, de entendimento, de arbitragem, para a galera entender que muitas vezes você está no centro do octógono, andando para cima, não significa que você está controlando o octógono. Você não está controlando a luta. você está controlando o octógono. E aí